Eu queria dizer da importância desses, principalmente no ano de 2023, da gente entender a necessidade de ter a boa fé e procurar sempre dentro da justiça, procurar fazer justiça com relação aos concursados, principalmente vocês que se apresentaram a todos os edital passados por a gente e dado a oportunidade a todos que fizeram o concurso que são de boa fé. Então, eu quero dizer para vocês que o município também é de boa fé ao concurso de vocês com relação ao portamento de cada um. Dá boas-vindas e dizer que vocês, a partir de agora, muitos de vocês já são concursados ou já trabalham dentro do processo seletivo. Então, já estão no município e aqueles que não trabalharam, que vão a partir de agora trabalhar, que sejam bem-vindos e contem com a gente naquilo que é possível para somar e para fazer um trabalho de qualidade. Obrigado. 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 Obrigado.